Pessoal, vamos falar sobre o imposto para compras internacionais no Distrito Federal. Olha que maravilha, hein? Governo sempre pensando no bolso deles mesmos, lógico, né? Essa notícia foi sugerida por Márcio Gilmar e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa linda. O Distrito Federal aprovou uma alíquota específica de CMS sobre compras internacionais feitas pela internet. Olha só como é que eles falam, né? Muito engraçado isso, né? Ah, para evitar mais evasão de dinheiro do consumidor. Não, vocês estão roubando o consumidor. Imposto é roubo, vocês estão tirando dinheiro. A pessoa que comprava um negócio no Shopping, no AliExpress ou em qualquer uma dessas lojas pela internet, agora vocês estão começando a tirar dinheiro. Como assim para evitar evasão? Não, que porra é essa? Para roubar mais o consumidor é isso, né? Caramba, para evitar evasão do dinheiro do consumidor brasileiro em sites de compras sediados em outros países, foi criada uma alíquota de 18% sobre essas operações. Ou seja, se você mora no Distrito Federal agora, você vai pagar 20% quase mais caro ao comprar coisas que em outros estados não pagam essa alíquota tão alta assim, né? Uma lei distrital, coisa e tal. Isso significava perda de investimento local que era transferido para outro país. Que diabo de justificativa horrível é essa? Você está dizendo que tem lojista no DF que está ganhando menos dinheiro porque cobra mais caro, ao invés da internet, que a internet cobra mais barato. Não, o lojista tem que adaptar. Tira ICMS do lojista de Brasília, por exemplo. Por que não tem essa ideia? Se o objetivo é garantir o investimento local, reduz o ICMS de Brasília, que pronto, o lojista em Brasília vai conseguir competir com a empresa pela internet. O lojista só não consegue competir por quê? Porque você já está roubando o lojista de forma absurda. Aí o que acontece? Ah não, a gente já está roubando muito esse pessoal. Então vou roubar aquele pessoal ali também? Esse pessoal não esconde, cara. O que eles querem é roubar o seu dinheiro. O governo só tem este objetivo. Roubar a população, dinheiro da população. Tirar a riqueza da sociedade. Para nada. Eles não trazem nada em troca. Não te retornam absolutamente nada. Então, já está aqui a propaganda. Já está valendo lá no DF. Infelizmente. Aqui eles falam também da lei do ICMS interestadual, que infelizmente Bolsonaro sancionou. Ele falava que se não sancionar, que vai ter uma perda de 700 milhões. Ou seja, na verdade, você vai ser roubado mais 700 milhões agora. O governo vai ter uma perda. Como assim o governo vai ter perda? O governo está roubando você, cara. Não tem perda nenhuma. Você gerou dinheiro, você trabalhou, você criou dinheiro. E aí na hora de comprar um negócio, vem o governo assim, não, a gente tem que tirar esse dinheiro de você para evitar a nossa perda. Ah, porra, vai se ferrar, né? Putz grila, cara. Então é isso daí. Isso aqui ele está falando que também teria essa perda, se não fosse sancionada o ICMS interestadual. Mas se o Jair já fez esse favor aos estados, aos governadores e prefeitos e coisa e tal, e já sancionou esse negócio, já garantiu que eles vão poder roubar a população por mais tempo. Lembra, isso não significa aumento de imposto neste momento, porque, na verdade, esse imposto já era roubado de você até 2022. A questão é que era em tese temporário, seria só até 2022 e agora se tornou definitivo, né? Coisa mais normal do mundo em governo, né? Leis que surgem temporárias e nunca acabam. E tipicamente, quando é para roubar a população, meu amigo, aí que não acaba mesmo. É impressionante a capacidade desse pessoal. Muita gente fala assim, Caramba, o governo não funciona, como é que pode? O governo não tem hospital, o hospital não funciona, a escola não funciona, o SUS não funciona, nada funciona no governo. Não, o governo funciona 100%, cara, porque o objetivo do governo, que é roubar a população, enriquecer político, amigo de político e funcionário público de alto escalão, funciona uma maravilha. Ele funciona lisinho. 100% de funcionamento total o governo. É você que está entendendo errado para o que serve o governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.